Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises Brasil. Turma, hoje ocorre, está ocorrendo ainda, o Fórum Liberdade e Democracia do Instituto de Formação de Líderes, com o qual o Instituto Mises Brasil tem uma parceria, não só através da Rede Liberdade, mas muito mais profunda, inclusive porque a sede do Instituto Mises Brasil se localiza em São Paulo. Esse fórum está realmente espetacular, não houve o debate planejado, houve uma desistência de vários candidatos da política tradicional, que não toparam debater de última hora, mas os painéis estão espetaculares. Houve uma palestra muito interessante do Peter Thiel, fundador do Paypal, agora está havendo um painel de empreendedores, o Adriano Gianturco, nosso querido amigo, especialista do Instituto Mises Brasil, também falou muito bem. E houve também um painel sobre o cenário brasileiro de política e economia, onde se concordou, e quem estava nesse painel? O José Olimpio Pereira, que foi o meu chefe no Garantia, meu primeiro chefe no Garantia e depois no Credit Suisse, o Maílson da Nóbrega e a Helena Landau, que agora preside o Livres. O Livres, como todos sabem, é um movimento suprapartidário, tocado por libertários que vieram da nossa base e agora estão incorporando alguns especialistas da Velha Guarda. E nesse painel, o consenso foi de que essa eleição é um divisor de águas. Essa foi uma frase do Maílson da Nóbrega e que as contas públicas brasileiras são basicamente uma locomotiva indo na direção da parede, que é preciso uma mudança de rota e que, portanto, qualquer que seja o presidente, vai ser necessária a reforma da Previdência e muitas outras reformas de cunho liberal e de responsabilidade fiscal para que o governo brasileiro possa estabilizar a sua dívida com relação ao tamanho da economia, em relação ao PIB. Foi um painel muito interessante, em parte pessimista, em parte otimista, mas sem dúvida esse ponto inequívoco de que é preciso uma mudança de rota. E o José Olímpio até mencionou de que o próximo presidente é preciso ser um vendedor de ideias, o evangelizador do liberalismo nos seus termos mais básicos para que haja uma educação maior, um entendimento maior a respeito da necessidade da abertura comercial, da desburocratização, da diminuição das despesas públicas e, basicamente, uma agenda liberal. Falando sobre as notícias da semana passada e que, na verdade, foram reveladas hoje, mas é um levantamento que foi feito no fim da semana passada, uma pesquisa de opinião sobre intenção de voto para a presidência da República realizada pelo BTG, o Banco BTG Pactual, e que foi feito por telefone, mas é uma metodologia muito similar à dos demais organismos de pesquisas. E revelou-se algo, a grande surpresa foi a disparada do João Almoedo, do novo, que vinha com 1% há muito tempo, apareceu numa pesquisa até com 2%, e nessa pesquisa, na espontânea, apareceu com 3% e na estimulada apareceu com 4%. Na espontânea, ele é o segundo colocado, se você excluir o presidiário. Então, vem o Jair Bolsonaro em primeiro, muito na frente, e o João Almoedo já em segundo lugar, com 4% à frente, inclusive, do Geraldo Alckmin. E na estimulada, o João Almoedo está muito bem embolado em segundo lugar com outros candidatos e na margem de erro, mas basicamente ali, segundo, terceiro, também sempre excluindo o presidiário. Então, essa é uma notícia muito boa para quem defende as ideias de liberdade, porque o novo é o partido, vamos dizer, mais liberal, com a doutrina mais liberal, ou talvez seja o único com a doutrina liberal, para ser mais correto. Portanto, é algo a se comemorar. Nós, no Instituto Mires, somos apartidários. Claro que os seus membros podem se manifestar, podem ser filiados, podem fazer campanha como membros, mas o Instituto é apartidário. Não obstante, é uma satisfação grande ver que as ideias de liberdade, que estão sendo divulgadas pelo João Almoedo, e ontem, na televisão, ele foi muito bem, eu ainda não o vi, mas me disseram que foi muito boa a entrevista dele ontem na televisão. Portanto, é de ficar feliz. E também sobre eleições, entre os alunos que já passaram pelo Instituto Mises Brasil, seja nos nossos cursos da Pós ou no Summer School, há mais de 20 que serão candidatos esse ano. Não só pelo novo, também há alguns em outros partidos, mas principalmente pelo novo. É uma satisfação grande ver que as pessoas querem contribuir com o Brasil. Nós não acreditamos no Instituto Mises que existe uma incompatibilidade entre você defender a liberdade radical, extrema até, como nós defendemos, e você tentar influenciar políticas públicas, seja pelo seu discurso do lado de fora, como nós fazemos, seja como a Rede Liberdade, que é um pouco mais ativista na divulgação de ideias de liberdade, mas também indo lá para Brasília, entrando na besta, que é a máquina pública, e tentando influenciar e diminuindo o tamanho do governo. Claro que só funciona se for lá para diminuir o tamanho do governo. Portanto, é uma felicitação muito grande nossa de ver isso acontecendo. É uma luta nossa de 15 anos. Eu jamais poderia esperar que, a essa altura, a gente estaria tendo um avanço grande das ideias de liberdade, como nós temos tido. Na semana que vem, é provável que o vídeo da carta saia na terça-feira. Na segunda-feira, eu estarei também no IFL de Belo Horizonte e palestrarei. Palestrarei sobre essa questão da censura, essa assimetria entre quem defende ideias de extrema-esquerda e quem defende, por exemplo, ideias de extrema-direita, ou no nosso caso, conservadores também, liberais como nós, estamos sendo censurados ou cortados, muitas vezes, de redes sociais e outros meios de comunicação, enquanto o mesmo critério não está sendo aplicado para as ideias do outro lado, as ideias estatistas, socialistas, de extrema-esquerda, etc. Eu vou falar sobre isso lá em Belo Horizonte. Espero que vocês possam assistir online, streaming, ou depois por vídeo. E deixo um abraço a todos, uma boa semana. E deixo um abraço a todos, uma boa semana.